Superação Saúde – Uma Jornada de 21 Dias Desafio 14 – Alcance o Sono dos Sonhos Durante o sono, o organismo realiza funções restauradoras essenciais como reparo de tecidos, crescimento muscular e síntese de proteínas. É nesse período que repomos energias e regulamos o metabolismo, ambos fundamentais para a saúde do corpo e da mente. Especialistas recomendam cerca de 8 horas de sono por noite, sem interrupções. Esse número pode variar conforme a idade e as necessidades de desenvolvimento de cada indivíduo, como indicado a seguir. Bebês – Necessitam de 12 a 16 horas de sono por dia. Adultos – Precisam de 7 a 8 horas de sono de qualidade e em horários regulares. Adolescentes – Devem dormir cerca de 8 a 10 horas diariamente. Um sono de qualidade e por tempo adequado proporciona vários benefícios à saúde, como fortalecimento do sistema imunológico, liberação de hormônios e consolidação da memória. Dormir bem ajuda a manter um peso saudável, diminui o risco de doenças como diabetes e problemas cardiovasculares, reduz a frequência de doenças, diminui o estresse, melhora o humor e a sociabilidade, aumenta a concentração e evita acidentes causados pelo cansaço. Obesidade – Pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm maior propensão ao ganho de peso. Diabetes – A privação do sono está relacionada à falta de controle do açúcar no sangue pela insulina, podendo causar diabetes tipo 2. Diabetes – Hipertensão e doenças cardiovasculares – Poucas horas de sono aumentam o risco de calcificação da artéria coronária, levando a ataques cardíacos. Alterações imunológicas – A privação do sono aumenta níveis de mediadores inflamatórios, diminuindo a capacidade de resistir a infecções. Resfriados constantes – Dormir menos de 7 horas por noite pode triplicar a chance de desenvolver sintomas de resfriado com frequência. Transtornos mentais – A privação do sono está relacionada a problemas de saúde mental, especialmente a depressão. Dormir o suficiente não só melhora a sensação de bem-estar, mas também aumenta a chance de uma vida saudável e produtiva. É um pilar da vida saudável, trazendo benefícios que vão além do descanso. Melhore a qualidade do seu sono. Crie um ambiente propício para adormecer. Evite alimentos estimulantes antes de deitar. Mantenha um horário regular para dormir e acordar. Afaste-se dos vícios. Evite atividades estimulantes antes de deitar. Reflexão – A maioria dos amantes dos prazeres frequentam as reuniões noturnas elegantes e gastam em diversões excitantes as horas de repouso e o sono sossegado que Deus lhes concedeu para lhes revigorar o corpo. Roubam as faces, o rubor da saúde, e depois, com o uso de cosméticos, que Deus suprem a deficiência. Minha consagração hoje, página 130. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Eu convido você a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Aqui temos conteúdo que vão contribuir para o seu crescimento espiritual. Canal O Bom da Bíblia. Compartilhando a Palavra de Deus. Compartilhando a Palavra de Deus